Bom pessoal, vocês acompanharam todo o processo de instalação aqui das pias, bancadas, balcão, pé direito, também no nicho de granito aqui da Casa Dozelegista. Espero que esse curso tenha sido de grande valia para você na hora de instalação de pedras como essas aqui na sua obra. Só que muita gente me pergunta assim, Franz, como que eu faço para colocar isso no orçamento? Como que é calculado o valor de um trabalho como esse? Porque no serviço de assentamento de piso, geralmente, os ossulejistas cobram por metro quadrado, metro do piso, revestimento, começo aqui é por metro quadrado. Mas e as bancadas? Pessoal, tem duas formas de combinar as bancadas, para você colocar no seu orçamento. Muitas pessoas cobram por metro linear, então eles pegam toda a extensão, começando lá do pé direito, passando por cima do balcão, contornando a pia, todas essas áreas aqui, você faz a metragem linear, e calcula o valor da metragem linear, vezes a quantidade de metros de todas as bancadas, todos os balcões que foram executados, nichos também, tudo por metro linear. É uma forma de cobrar. Eu e minha equipe aqui cobramos por peça, então o pé direito é uma peça, o balcão é uma peça, as áreas secas são duas peças, são uma peça maior e uma menor, a pia é outra peça, o banheiro tem uma pia em cada banheiro e temos um nicho também. Em cada peça dessa, nós temos o mesmo valor. Por quê? Porque o tamanho de uma equivale ao tamanho da outra. Então, você tem uma pia como essa aqui, com o mesmo valor da área seca, que é menorzinha, essa pedra aqui é maior, é o mesmo valor do nicho, que é menor, mas dá um pouco mais de trabalho, então você equipara os valores. Então, assim, aqui nós cobramos por peça, cada peça é um valor, é tipo, a gente cobra o mesmo valor por cada peça, não importa o tamanho dela e, dessa forma, a gente faz um equilíbrio de valores aí entre elas. Você pode fazer por peça ou você pode fazer tudo por metro linear, combina o valor com o seu cliente. Olha, eu cobro X metro linear por assentamento de pedra e, no final, você corre a trena em todas as pedras, pega o tamanho de cada uma delas, linearmente, cobra o valor vezes o metro linear que você combinou com o seu cliente. são as duas formas mais práticas e fáceis de fazer o orçamento para calcular os valores do assentamento das pedras, bancadas, pias, nichos, de granito, mármore ou outra pedra natural. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Aguardo vocês no próximo treinamento. Nós vamos falar tudo sobre rejuntes, todos os tipos de rejuntes, como executar cada um deles. Aguardo vocês no próximo treinamento. Legenda por Sônia Ruberti